Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos homens, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores